Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, mil perdões por não ter gravado semana passada, mas é que, meu Deus do céu, meu computador deu pau e tive que correr atrás pra arrumar e não consegui fazer... e não consegui gravar os conteúdos, né? Então, essa semana toda eu vou soltar vídeo pra recompensar vocês por semana passada. E, sem mais delongas, hoje eu vou reagir a Elsa... Elsa, ó... Elsa vs Jack Frost, duelo de titãs do canal 7 Minutos e também Finn vs Gumball, torneio de titãs do canal 7 Minutos. Indicação do Davi. Muito obrigada, Davi, pela indicação e hoje eu vou fazer esse 2 em 1 com vocês. E vamos lá! Já tô super preparada aqui, pessoal. Vou abrir o vídeo e rodar aqui com vocês, né? E bora lá! Um... E vamos lá! Um, dois, três e... Play! Esses toques são massa! Nossa! E o elo de titãs Elsa vs Jack Frost Vai! Cheguei, meninos! Só não fique apaixonado! A rainha de Arendal que deixa corações gelados! Peraí, vai ser isso o alvo dos meus ataques? Vou ser mais ignorado que boi feio no WhatsApp! Que bom, que estranho o seu mundo, Jack! Você não sabe quem é, também não sabe fazer rap! Tanto tempo vivendo sozinho, sendo invisível! Te admiro por não ter cometido suicídio! A tua me contou que você é uma vadia Outra princesa da Disney com um filme porcaria Dura na tela como um figurante, com poucos minutos já é irritante Que tipo de filha não vai no enterro dos próprios pais? Ser o controle do Mike na batalha é meu cerne Rimas pesadas e geladas, o meu rap é o iceberg E essa é a melhor merda colocada no duelo de titãs Te humilho mais rápido do que sua irmã, foi iludida pelo rãs 300 anos de idade, Jack, ninguém esquece Acho que tá um pouco velho pra querer brincar na neta Você não tem potencial pra nada, de fato é um fracasso Você já tá acostumado a ser desacreditado O que eu trago de inversão é minha razão de estar vivendo E você com seu cheiro só traz dor e sofrimento Lamento, mas é que o fato congela tudo o que toca Você pra mim é um velhaço de gelo escupido pra ter o formato de bosta Meu Deus! Posso rimar agora? Oi, eu sou o Olaf, boneco de neve no rap Grisalho, você não tem chance, então por favor vaza daqui seu moleque O único jeito de dar jeito num sujeito é humilhação Minhas rimas derretem o gelo tipo um raio no verão Nariz de cenoura, fica de boa, diz que eu transforme você numa poça Não paga de intrometido porque eu tô batalhando com a garota Cobre as mãos com um par de luvas pra não ferir as pessoas Observando as rimas que mandam, você deveria cobrir essa boca Faça elevar o clima em graus negativos O cavaleiro se aproxima congelando os inimigos Viu como meus sentimentos eu te mostro pra vocês Como eu faço CG's, chorarem como bebês Frozen da Sibéria pra Grécia em um segundo Frozen também conhecido como a maior modinha do mundo Tchau garoto, eu não tenho argumentos pra combater Porque assim como todo mundo, eu não sei quem é você Congelo com sucesso os fracos, eu degenero O ninja azul não amarelo, resfria esse duelo Não busco fazer o certo, massacre é o que quero Esqueci o nome dele também, joguei muito Mortal Kombat Esses caras vão querer perante o ninja do gelo Vocês são mais desprezíveis do que o Shirai Ryu O sofrimento que eu trago chega a níveis surreais Vocês irão pra minha coleção de colunas vertebrais Querem abaixar o nível, rapazes eu vou falar Enfrento todos de uma vez o frio, não vou mesmo me incomodar Guerreiro que brusca o sangue, a solução eu sei qual é Enquanto vocês lutam a alça vai estar ocupada cuidando do meu picolé Com meu cosmo eu trago frio, mas intenso domingo Vejo que você está baixo de zero, mas eu tenho zero que é absoluto Uma garota mimada, um ignorado e um afeminado Estou no nível de lendas e você esnudo, rei gelado Quem venceu, quem serão os próximos Gente! Meu Deus! Vocês viram isso? Nossa! Que isso! Adorei! Muito bom, rap muito bom Mas vamos para o próximo Ai meu Deus! Deixa eu colocar aqui Um, dois, três e... Play! Legionários e legionárias da sétima legião Não importa que dia que é, não importa o horário Porque esse vídeo está um pouco diferente do resto do torneio aqui Como você pode perceber pelo título Caso você tenha acompanhado todos os últimos oito duelos do torneio que a gente postou Se você está acompanhando o torneio, você sabe que o Finn vs Gumball é o segundo do torneio de titãs Só que ele não está lá Então, o que aconteceu foi galera A gente avisou nas nossas redes sociais, mas como a gente sabe que muita gente não vê Também tem que explicar aqui no começo desse vídeo O Finn vs Gumball foi excluído do canal porque a gente tomou um strike nesse vídeo Por direitos autorais A gente não quer entrar muito nesse assunto do que aconteceu Acontece Esse tipo de coisa infelizmente acontece E a gente tem que lidar simplesmente Tá tudo bem O vídeo só foi deletado, a gente recebeu uma notificação Nosso canal está um pouco em risco, mas tá tudo bem Não se preocupem E a questão é que a gente não queria que ele não fosse repostado Porque era muito importante que vocês consumissem o conteúdo de qualquer forma Porém, é bom dar alguns avisos Assim, não vai ter votação Porque o vencedor já foi decidido Sim, esse duelo, ele foi ao ar algumas semanas atrás Ele ficou mais de uma semana no ar Porém, ele foi deletado assim, meio que do nada Quando a gente tava mostrando, acho que o quarto ou quinto duelo do torneio A gente ficou confuso, imagina os inscritos É, mano, então tipo, é bom avisar vocês Já tem um vencedor Quem venceu foi o Gumball Então o Gumball já passou pra segunda fase Não se preocupem em comentar aqui quem vocês preferiram Quer dizer, é legal que você vote Sim, sim Mas o Gumball já passou Então é bom que vocês saibam A gente tá repostando esse vídeo Porque eu acho que não é justo Que quem for consumir o torneio depois Queira ver todos os vídeos em sequência Não tenha Tá faltando um Ou alguém fale do vídeo e a pessoa não tá ciente Sim, sim, não faria sentido Eu sei que muitos de vocês já viram o vídeo Mas eu peço de coração mesmo Eu não vou pedir agora por tipo, pra ajudar a gente Eu peço de coração pra quem gosta da gente Que assista de novo Clique no gostei de novo E divulgue pro... Dá um feedback maneiro Porque deu muito trabalho E perder um vídeo assim É muito prejudicial pra gente Sim, sim Ainda mais que a gente tá tentando entrar numa época De muitos lançamentos Muita produção de conteúdo Então eu espero de verdade Que você compartilhe com os seus amigos de novo E... Deixa seu like Comenta aí embaixo E dá aquele feedback que a gente merece Porque tirar um vídeo desse é muito prejudicial É, foi muito prejudicial Mas... Mas acontece Ele tá de volta E é isso que importa Na descrição desse vídeo Tem muitas informações importantes Então quem trabalhou no beat Quem trabalhou na edição As nossas redes sociais As redes sociais oficiais Dos 7 minutos em si Então tá tudo aqui embaixo na descrição Confere lá E dá uma seguida Porque tem muita coisa importante pra vocês Tá certo? Não é porque saiu do ar que tá ruim, né? É Tá muito bom Tá muito bom Então tipo assim Se você ainda não viu esse duelo do torneio Assiste porque ele tá muito, muito pesado Sim, sim Não tem muito o que falar É... Se você não conhece antiminutos Clique no botão de inscrever aqui embaixo Que a gente é um canal de rap E de humor aqui no YouTube Então tem muita parada pra vocês Ou não Ou não Também Mas se inscreve do mesmo jeito Agora fiquem com o duelo Torneio de titãs Torneio de titãs Fim Versus Gumball Vai Fim Um humano contra Gumball O gato Talvez eu seja caçado Por cometer maus tratos Hoje eu vou fazer churrasco de gato Na rei me transforma Esse duelo num passeio pela China Vish Seu criador fez seu desenho Com vários personagens rejeitados Uniu todos nesse lixo O resultado foi O incrível mundo dos reciclados Que ropa! Você só faz burrice Bem que todo mundo disse Mesmo que não dissessem Eu já suspeitaria Vai ser vice Para de tolice E hoje nos sete minutos Eu acabo com as suas sete vidas Gumball Eu chupo tanto A princesa Jujuba Que ela até perdi o gosto Cê cantou Mal Vai pro canto Fica de castigo Porque agredi um idoso Seu desenho não é bom Infelizmente antes fossem Pra te criar Seu criador Deve ter trofado um doce Mas não foi um fine É o fim do fino beat Pro desenho sair Então torto doce Deu uma bad trip Cê é feinho Eu sou felino Da família dos lindos Mas cê treme no meu caminho Então me chama de lixo Eu sou azul cor de mar Aí que seu medo pega Cara de privada Por isso suas rimas São uma merda Eu só assisto seu desenho Animato Por causa dos seus pais Nicole e retardo Eu não vejo por conta Dos seus pais Ainda bem Até porque você é um órfão E família nem tem Você é um gato Seu irmão adotado É um peixe Por isso que você Tenta sempre fuder com ele Cê nunca fode ninguém Não deixa princesa louca Ela é de fogo Cê não apaga o fogo E ela que tem que queimar sua roupa Eu já vi muitas criaturas Estranhas por esse mundo Só que nunca tinha visto Um smurf tão peludo Eu já vi vários guerreiros Que saem no prejuízo Mas nunca tinha visto Um que te espasa Banhado em mijo Que é amor verdadeiro Só que nunca vai ter A pena e só te pega Pois tem pena de você Sabe que você é um cabaço Perde na primeira fase Penny te faz de palhaço Dumble, Penny, Weiss Eu tenho a melhor voz Não vem com a sua babaquice Alguns gostam de heróis Outros de idiotice Não passa de um demente Eu sei o porquê gente Um coelho fode um gato Logo nasce um deficiente Seu mundo é pós-apocalíptico Dá até desgozo Mas não explica o traço Do seu desenho Ser tão tordo Você sofreu tipo um aborto Usa os partes lagarão novo E o cúmulo do escroto É ser adotado por cachorro Hoje eu chamo a carrocinha Tô mais doce do que um cupcake Seu talento tá em volta Igualzinho os seus dentes Fique e perdeu seu braço Com a vitória Você sonha Usa o Jake de muleta Aproveita pra ele bater suas bronha Ok Gente, é muito pesado É muito pesado Esse de desenho Caramba Mas muito bom Ah, mas os meninos Arrasam muito no rap, né Toda essa letra Por mais pesada que seja O que que não é pesado, né, gente? O médico Tipo, é, o que que não é pesado? As músicas em inglês Que a gente escuta E às vezes não entende Aí vai precisar A tradução Tudo Pesado Né? Mas é assim mesmo Eu adorei Adorei todos os dois Raps Muito bom Elsa Versus Jack Frost Finn Versus Gambo Muito bom Arrasou sete minutos Como sempre Muito obrigada pela indicação, Davi Bom, gente Gente, esse aqui foi o vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal Pra me ajudar Não se esquece de deixar nos comentários Sugestões de novos vídeos Deixar seu like Ativar o sininho Pra notificações de novos vídeos E é isso aí Beijo pra vocês E até mais Tchau, gente Tchau, tchau